Primeiro prêmio aqui pra cidade de Alpinópolis, Ventania, uma moto no valor de 12 mil reais, é isso aí galera, 12 mil! E olha só quem tá fazendo parte aqui conosco, ele segurou o fio aqui, aqui o mascote aqui, deixa a gente trabalhar rapaz! Tá vendo esse cachorrinho que tá mordendo aí o fio aqui da nossa gravação? Pois é, ele faz parte aqui ó, da nossa vendedora, quer dizer que você fez uma promoção com os cachorrinhos? Fiz, então, eles foram abandonados aqui às 8 horas da manhã na praça, eram 6 cachorrinhos, e eu fiz uma campanha que quem comprasse duas cartelas ganhava o cachorrinho, aí ontem graças a Deus, 4 pessoas de bom coração levaram 4, só sobraram 2, mas já tá tudo encaminhado também já! Essa é a Luciene, como é que você tá? Muito bem, graças a Deus, muito feliz, muito emocionada por trazer meu primeiro prêmio pra cidade, primeiro de muitos que ainda virão, com certeza, porque eu não vou desistir, eu vou continuar! Muito bem, você tá ganhando uma graninha extra agora também, não é só o França não, você também tá levando uma graninha extra! Tô, e vem numa boa hora que eu vou ajudar minha mãe com esse dinheiro! Tem dias que a gente não tem, né, condições de comprar, assim, uma carne boa no final de semana, né, um refrigerante pras crianças, um sorvete, e ajuda bastante sim! E a Luciene, ela está segurando aqui o checão do nosso querido Francer Borges dos Reis! Ele tá feliz da vida, né? Tá tão feliz! Ele tá tão feliz e não tá conseguindo nem falar, menina! Então, ele não conseguiu, né, Tati? Mas, olha, eu sei sim que ele é uma pessoa muito batalhadora, eu sei que ele merece! Aliás, ele tá até segurando já o checão aí, ó, mas ele tá tão emocionado, mas tão emocionado, que ele não conseguiu falar nada! Esse é o trabalho do Super Minas Cap! A emoção, o carinho no coração, claro, aqui na tela da sua televisão! Valdeir Lima, para o Super Minas Cap!